Eu hoje comprei Uma roupa bonita Camisa de linho Uma calça comprida Um sábado novo Pra dançar no pó Hoje eu não fico só Eu hoje comprei Uma roupa bonita Camisa de linho Uma calça comprida Um sábado novo Pra dançar no pó Hoje eu não fico só Chegando lá No meio do salão Encontrei um amor Eita que paixão De repente num baile Era um grito só Chamei o arretado Tocando o pó Eita que chamei o arretado Eita o chamei o no pó Eita que chamei o arretado Segura as pernas pra não dar o nó Eita que chamei o arretado Eita o chamei o no pó Eita que chamei o arretado Segura as pernas pra não dar o nó Eu hoje comprei Uma roupa bonita Camisa de linho Uma calça comprida E um sábado novo Pra dançar no pó Hoje eu não fico só Eu hoje comprei Uma roupa bonita Camisa de linho Uma calça comprida E um sábado novo Pra dançar no pó Hoje eu não fico só Chegando lá No meio do salão Encontrei um amor Eita que paixão De repente num baile Era um grito só Chamei o arretado Tocando o pó Eita que chamei o arretado Eita o chamei o no pó Eita que chamei o arretado Segura as pernas pra não dar o nó Eita que chamei o arretado Eita o chamei o arretado Eita que chamei o arretado Segura as pernas pra não dar o nó Eita que chamei o arretado Eita o chamei o no pó Eita que chamei o arretado Segura as pernas pra não dar o nó Eita que chamei o arretado Eita o chamei o arretado Eita que chamei o arretado Segura as pernas pra não dar o nó Eita que chamei o arretado Eita o chamei o arretado Eita que chamei o arretado Segura as pernas pra não dar o nó Eita que chamei o arretado Faz tempo te procuro nos meus sonhos Eu busco em cada estrela teu olhar Navego nesse mar tão infinito Preciso de uma vez te encontrar Teu mundo sem você não faz sentido Eu me sinto perdido nessa solidão Eu quero ter você aqui comigo Deixa eu tocar fundo no teu coração Deixa eu te amar, feito louco Deixa eu sentir o teu corpo Coladinho ao meu Só você e eu Deixa eu beijar tua boca Deixa eu tirar sua roupa E depois se amar Pra sempre sonhar Faz tempo te procuro nos meus sonhos Eu busco em cada estrela teu olhar Navego nesse mar tão infinito Preciso de uma vez te encontrar Meu mundo sem você não faz sentido Eu me sinto perdido nessa solidão Eu quero ter você aqui comigo Deixa eu tocar fundo no teu coração Deixa eu te amar, feito louco Deixa eu sentir o teu corpo Coladinho ao meu Só você e eu Só você e eu Deixa eu beijar tua boca Deixa eu tirar tua roupa E depois se amar Pra sempre sonhar Pra sempre sonhar Deixa eu te amar, feito louco Deixa eu sentir o teu corpo Coladinho ao meu Só você e eu Só você e eu Deixa eu beijar tua boca Deixa eu tirar tua roupa E depois se amar Quando te encontrei Estava chorando Senti que você não estava bem Que o seu coração já não batia Roubaram toda a sua alegria Você sofria por causa de alguém Mas eu estava tão maravilhado E decidi por você lutar Fazer que comigo você esqueça Que meu amor muda a sua cabeça Então você aprenda a me amar Meu amor Vem ficar comigo Esquece essa outra paixão Por favor Eu preciso Te entregar meu coração Meu amor Vem ficar comigo Esquece essa outra paixão Por favor Por favor Eu preciso Te entregar meu coração Essa é a banda E por favor Me desculparam toda a sua alegria Você sofria por causa de alguém Mas eu estava tão maravilhado E decidi por você lutar Fazer que comigo você esqueça Que meu amor muda a sua cabeça Então você aprenda a me amar Meu amor, vem ficar comigo Esquece essa outra paixão Por favor, eu preciso Te entregar meu coração Meu amor, vem ficar comigo Esquece essa outra paixão Por favor, eu preciso Te entregar meu coração Meu amor, vem ficar comigo Esquece essa outra paixão Por favor, eu preciso Te entregar meu coração Vou te entregar meu coração Faça o que quiser de mim Tua mão na minha mão E o que importa pra paixão É amar e ser feliz Eu sinto falta de você Eu sinto falta de amor É loucura e desejo Para provar do teu beijo E sentir o teu calor Me beija, me beija, me beija Me deixa louquinho, amor Me beija, me beija, me beija E me faz delirar Preciso de amor, preciso de amor Estou louquinho pra provar Estou louquinho pra provar Me beija, me beija, me beija Me deixa louquinho, amor Me beija, me beija, me beija E me faz delirar Preciso de amor, tenho carinho Estou louquinho pra provar Vou te entregar meu coração Faça o que quiser de mim Tua mão na minha mão E o que importa pra paixão É amar e ser feliz Eu sinto falta de você Eu sinto falta de amor É loucura e desejo Para provar do teu beijo E sentir o teu calor Me beija, me beija, me beija Me deixa louquinho, amor Me beija, me beija, me beija E me faz delirar Preciso de amor, tenho carinho Estou louquinho pra provar Me beija, me beija, me beija E me deixa louquinho, amor Me beija, me beija E me faz delirar Preciso de amor, tenho carinho Estou louquinho pra provar Me beija, me beija, me beija E me deixa louquinho, amor Me beija, me beija E me faz delirar Preciso de amor, tenho carinho Estou louquinho pra provar Me beija, me beija, me beija E me faz delirar Eu tenho uma irmã que se chama Raimunda Mas não é isso que vocês estão pensando Ela é bonita, não tem nenhum defeito Cada lado tem um peito, todos eles são perfeitos Eu vou contar o que foi que você deu Acabou a água pra dar banho, jubileu Falei pra ela, vai buscar o Raimunda Tem uma cacima raja e ela foi buscar na funda Cuidado Raimunda, que a cacima é fantasma Preta o dedo na rodela, que é melhor que se abaixar O cangaceiro quando vê a tua saia Vai descer do seu cavalo, vai querer lhe ajudar Cuidado Raimunda, que a cacima é fantasma Preta o dedo na rodela, que é melhor que se abaixar O cangaceiro quando vê a tua saia Vai descer do seu cavalo, vai querer lhe ajudar Eu tenho uma irmã que se chama Raimunda Mas não é isso que vocês estão pensando Ela é bonita, não tem nenhum defeito Cada lado tem um peito, todos eles são perfeitos Eu vou contar o que foi que você deu Acabou a água pra dar banho, jubileu Falei pra ela, vai buscar o Raimunda Tem uma cacima raja e ela foi buscar na funda Cuidado Raimunda, que a cacima é fantasma Preta o dedo na rodela, que é melhor que se abaixar O cangaceiro quando vê a tua saia Vai descer do seu cavalo, vai querer lhe ajudar Cuidado Raimunda, que a cacima é fantasma Preta o dedo na rodela, que é melhor que se abaixar O cangaceiro quando vê a tua saia Vai descer do seu cavalo, vai querer lhe ajudar Cuidado Raimunda, que a cacima é fantasma Mete o dedo na rodela, que é melhor que se abaixar O cangaceiro quando vê a tua saia Vai descendo o seu cavalo, vai querer lhe ajudar Cuidado Raimunda, que a cacinha vai faltar Mete o dedo na rodela, que é melhor que se abaixar O cangaceiro quando vê a tua saia Vai descendo o seu cavalo, vai querer lhe ajudar É isso aí Raimunda, vai buscar a minha mulher Eu te mandei lá na rasa, tu fosse na funda Vem cá, Zé! Tá bom demais, vai! Vem cá, Zé! Vem cá, Zé! Ah, Zé! Ui! Ui, ui! Se não! Pega o meu céu! Poxa! Vem cá, Zé! Que bagada, que bagada! Que saia na goza, meu irmão! Vai, vai lá! Ai, ai, ai! Só com a imagem Eu vou chamar sua atenção De um amor de coração E quero ter você sempre comigo Faz um impacto no pão Eu só quero o seu amor Você já é o meu amor bandido Preciso gentilmente te encontrar E de amor te falar Meu amor, tudo que sinto por você E quando você passa junto a mim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Preciso gentilmente te encontrar E de amor te falar Meu amor, tudo que sinto por você E quando você passa junto a mim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu vou chamar sua atenção Você já é o meu amor bandido Chamego arretado Chamego arretado O chamego de forró Preciso gentilmente te encontrar E de amor te falar Meu amor, tudo que sinto por você E quando você passa junto a mim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu vou chamar sua atenção Te amo amor de coração E quero ter você sempre comigo Mas não importa como for Eu só quero o seu amor Você já é o meu amor bandido Eu vou chamar sua atenção Te amo amor de coração E quero ter você sempre comigo Mas não importa como for Eu só quero o seu amor Você já é o meu amor bandido Eu só quero o seu amor Eu só quero o seu amor Sou toda sua, faço o que quiser de mim Me use, me lambuze, mas me faça linda A noite é nossa, faço uma proposta indecente Tô tão quente, tão carente de me amar Me leva pro banheiro, debaixo do suveiro Na sala, na cozinha, em nossa cama Mas por favor me ama, quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Janeiro arretado O santo negro do forró Sou toda sua, faço o que quiser de mim Me use, me lambuze, mas me faça linda A noite é nossa, faço uma proposta indecente Tô tão quente, tão carente de me amar Me leva pro banheiro, debaixo do suveiro Na sala, na cozinha, em nossa cama Por favor me ama, quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero ir embora Me deixou tão triste assim Vejo nossas fotos na parede E na tela um longo beijo Me faz amor sorrir Tento me conter com a saudade Pois minha felicidade é você grudar Volta meu amor pro nosso ninho Eu estou aqui sozinha Esperando por você Mas a saudade dói demais Vem correndo, amor, me vê Eu estou completamente Apaixonada por você Mas a saudade dói demais Vem correndo, amor, me vê Eu estou completamente Apaixonada por você De corpo e alma, de coração Vou gritar quando te amo De amor nessa canção De corpo e alma, de coração Vou gritar quando te amo De amor nessa canção Janeiro arretado Janeiro arretado Mas a saudade dói demais Vem correndo, amor, me vê Eu estou completamente Apaixonada por você Mas a saudade dói demais Vem correndo, amor, me vê Eu estou completamente Apaixonada por você De corpo e alma, de coração Vou gritar quando te amo De amor nessa canção De corpo e alma, de coração Vou gritar quando te amo Meu amor nessa canção Ai amor, ai amor Fiz esta canção só pra você Ai amor, ai amor Fiz esta canção só pra você Ai amor, ai amor Fiz esta canção só pra você Ai amor, ai amor Fiz esta canção só pra você Ai amor, ai amor Fiz esta canção só pra você Ah, que maravilha, meu Deus É, o sol brilhou mais um dia Pois é, todo castelo tem um rei Toda mulher quer ser Maria Maria Paula, Rosa Maria Maria linda, linda de morrer Maria Bela, Bela Maria Maria que gosta de aparecer Mas toda flor tem que ser bela Tem que ser pura e sincera Pra poder se observar Maria, tem que ter muita fantasia Tem que ter muita alegria Tem que ter muito amor Maria, Maria Maria, tu és tão bela Bela Maria Maria, Maria Te entrego o meu amor Maria, Maria Tu és tão bela Bela Maria Maria, Maria Maria, te entrego o meu amor E essa é a banda O sumego arretado O sumego do forró Mas toda flor tem que ser bela Tem que ser pura e sincera Pra poder se observar Maria Tem que ter muita fantasia Tem que ter muita alegria Tem que ter muito amor Maria, Maria Maria, Maria Tu és tão bela Bela Maria Maria, Maria Te entrego o meu amor Maria, Maria Tu és tão bela Bela Maria Maria, Maria Maria, Maria Te entrego o meu amor Maria, Maria Bela Maria Maria, Maria Amor Maria Arranha meu pescoço E beija minha boca Assim eu fico louca de prazer Esses são os detalhes Que tem entre nós dois Que traz felicidade Nessa convivência a dois Arranha meu pescoço E beija minha boca Assim eu fico louca de prazer Esses são os detalhes Que tem entre nós dois Que traz felicidade Nessa convivência a dois Meu amor é seu Pode acreditar Tantos homens se pintando Pois eu digo que não dá Porque sou fiel Toda pra você Tanto amor, sinceridade Liberdade de viver Tantos homens se pintando Tantos homens se pintando Arranha meu pescoço Arranha meu pescoço E beija minha boca Assim eu fico louca de prazer Esses são os detalhes Que tem entre nós dois Que traz felicidade Nessa convivência a dois Arranha meu pescoço E beija minha boca Assim eu fico louca de prazer Assim eu fico louca de prazer Meu amor é seu Meu amor é seu Pode acreditar Tantos homens se pintando Pois eu digo que não dá Porque sou fiel Toda pra você Tanto amor, sinceridade Liberdade de viver Meu amor é seu Pode acreditar Tantos homens se pintando Mas eu digo que não dá Porque sou fiel Toda pra você Tanto amor, sinceridade Liberdade de viver Com você eu roubo o mundo Tudo em um segundo Eu perco a razão Faço um monte de besteira Fico na noite inteira Por essa paixão Sou louco por teu sorriso E tudo que preciso É com você sonhar Quero provar do teu beijo E sempre que te vejo Só penso em te amar E sou apaixonado por você E o meu maior desejo É de ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Antes que eu enlouqueça Antes que eu enlouqueça Chamei no arregado O chameco do forró Por você eu roubo o mundo Tudo em um segundo Eu perco a razão Eu perco a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira Por essa paixão Sou louco por teu sorriso E tudo que preciso É com você sonhar Quero provar do teu beijo E sempre que te vejo Só penso em te amar E sou apaixonado por você E sou apaixonado por você Meu maior desejo É de ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça E sou apaixonado por você Meu maior desejo É de ter Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça E sou apaixonado por você Meu maior desejo É de ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça E sou apaixonado por você Meu maior desejo É de ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim